Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e olha só quem voltou do mundo dos mortos galera, o Citra MMJ De longe o melhor emulador de Nintendo 3DS para o Android que desde dezembro não recebia nenhuma atualização Eu até pensei que talvez ele tivesse sido de fato abandonado, mas não! O Citra MMJ e também o outro Citra lá voltaram a receber atualizações galera Essa versão do Citra MMJ saiu quase agora mano, tem tipo acho que uma hora que saiu E eu estou muito animado para testar com vocês, porque assim, o Citra MMJ sempre foi de longe o melhor emulador Porque além de rodar quase todos os jogos, amanhã a biblioteca de jogos do Nintendo 3DS roda nele Ele ainda consegue jogar online mano, você ainda consegue trocar Pokémon, você consegue batalhar com os pessoal Você consegue jogar, mano é muito top esse emulador Então hoje a gente vai testar jogos nele, mas não qualquer jogo Já que ele é o melhor emulador de Nintendo 3DS para o Android, a gente vai testar 3 jogos pesados cara 3 jogos que dá trabalho para rodar nos outros emuladores, eu quero ver como ele está rodando nesta nova build aqui do emulador Antes da gente começar, vou pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal Se você não é inscrito cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação Tá ligado que a gente está querendo chegar nos 50 mil inscritos, falta pouco para 45 Se vocês ajudarem compartilhando esse vídeo, mandando para os seus amigos, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nessa meta Que a gente colocou já faz muito tempo, mas agora que o canal está começando a andar novamente Tenho certeza que a gente vai conseguir Deixa eu dar um recado para vocês O meu Discord, que era onde a gente colocava links e tal, organizava batalhas Ele foi hackeado, foi invadido e a gente perdeu o nosso Discord Então eu vou criar um grupo novo no Telegram, que é onde a comunidade gamer está se instalando Tem muito grupo gamer lá no Telegram, inclusive sobre emuladores Então a gente vai migrar o nosso grupo do Discord para o Telegram É um grupo seguro, você não precisa mostrar o seu número de telefone para ninguém Ele é super privativo e dá para trocar ideia muito de boa por lá Então eu acho que a gente vai migrar para o Telegram Mas vou deixar um post aqui na aba comunidade Para saber se vocês preferem voltar para o Discord ou migrar para o Telegram, beleza? Galera, seguinte, eu vou usar então meu controle Apex 4 para jogar Eu sempre falo para vocês, ter um bom controle para jogar os seus games de emuladores no celular Para não ficar dando murro na tela do seu celular, machucando o seu dedo Que pode sim trazer problemas para vocês Então eu recomendo que vocês utilizem um controle E esse daqui é o Flydig Apex 4, que a Octoshop me mandou Octoshop é uma loja parceira do canal Tem os melhores produtos do eletrônico, gamers Tudo vai sempre primeiro no site da Octoshop e conferir Para depois você pesquisar em outros lugares Compra no Octoshop, que é a melhor compra, eu super recomendo Vamos testar então Donkey Kong Country Return 3D Esse jogo, cara, dava muito trabalho para rodar Não era qualquer celular, não era qualquer emulador que abria esse game Então a gente vai testar como ele está aqui no nosso Citra MMJ Com essa nova build, cara, eu estou muito feliz Vocês não têm noção o quanto eu gosto deste emulador Deixa eu ver se meu áudio está aqui no máximo Vamos aumentar aqui Aí eu acho que fica muito, né? Vocês têm noção do quanto eu gosto deste emulador, cara? Eu acompanhei ele desde o comecinho lá, quando ele ainda era rumor Fiquei muito triste quando ele foi descontinuado Mas agora voltou E, cara, só vamos aproveitar porque isso aqui é bom demais, tá? Vamos testar aqui então o Donkey Kong E se você não ver algum jogo pesado aqui que eu mostrar Eu vou mostrar três jogos pesados Mas, cara, manda nos comentários qual jogo que você acha mais pesado do 3DS Para a gente testar nesse emulador aqui E se vocês querem que eu compare o Citra MMJ com o Lime, o Lemonade Ou com o outro Cita que também voltou a receber a... Updates, tá certo? Então, mano, vamos comemorar Porque, cara, estava com saudade desse bichinho aqui, hein? Cadei de dezembro que a gente não recebia atualização Saiu uma atualização, acho que uns 4 dias atrás E eu ia até trazer vídeo dessa atualização dos 4 dias atrás que saíram Mas aí quando eu entrei para baixar eu vi que tinha já uma atualização Hoje, mano, eu falei, ah, não Atualizou agora, vamos colocar a última versão, não é não? Vamos colocar já o que tem de mais novo no mercado Tá, cara, tá rodando delicinha aqui, ó Eu tô conseguindo jogar com o controle sem delay Tô espelhando o meu celular no meu computador E mesmo assim consigo jogar aqui com o controle sem nenhum tipo de problema Então, cara, o emulador do Donkey Kong tá aprovado Vamos ver se ele vai segurar os outros jogos pesados que eu trouxe pra ele hoje Porque hoje a gente vai testar esse bichinho aqui até onde der, mano E manda comentários, galera Comenta aí qual jogo vocês querem que eu teste nesse nova build aqui Pra gente ver como que tá o desempenho mesmo Tá certo? Lembrando que o emulador tá muito bom Inclusive em celulares que não tem o processador Snapdragon, tá? Se o seu celular não tem Snapdragon Essa buildzinha aqui Essa agora é a, mano, a versão que você tem que baixar aí, cara Porque tá legal demais Deixa eu pegar esses itenzinhos aqui Matar esses abutres Sei lá que bichos são esses, mano Ah, eu acredito que seja abutre Ah, só consegui matar um, mas tá de boa É aqui que eu me perco, mano Esses sapinhos aqui que são filhos da mãe Ah, eu consegui pegar Dá uma moeda aí, mano Ah, não, é banana, né? Não é moeda Opa Pega Cara, Donkey Kong é um joguinho que deu muito trabalho pra gente emular Quando o emulador tava ali meio que pelo começo Algumas outras buildzinhas também não rodavam o game Opa, peguei Ah, moleque, tá achando que eu não ia pegar, né? Vamos ver se eu consigo pegar aquele ali Opa Ah, quase, mano Por um pouco eu não pego Peguei, tio Ué? Ah, é o Ellie Agora eu tenho o Didi Kong Opa Quase que eu acabei de pegar e quase que eu ia perdendo, né? Bate aí, mano Galera, eu acho que tá aprovadíssimo Donkey Kong Country Return 3D, né? Nossa, o nome é muito complicado É Donkey Kong Country Return 3D É isso, mano Eu acho que tá aprovado Pra o vídeo não ficar muito extenso A gente vai então passar pra um outro jogo, beleza? Pra gente conseguir testar mais games aqui Mas, cara, eu acho que eu vou até zerar esse game aqui, ó Porque é um game muito gostosinho E eu sou fã da série Donkey Kong Desde lá do Super Nintendo Eu acho que eu zerei só o Donkey Kong 1 e 2, na verdade Eu acho que eu não zerei nenhum outro Além dos dois primeiros de Super Nintendo Bom, eu vou só voltar aqui Depois eu jogo mais Eu curto muito esse jogo Antes de eu colocar o novo jogo Deixa eu avisar pra vocês que a gente tá com um novo parceiro aqui no canal Que é a Mario Verde Games Mario Verde Games é uma locadora de jogos de Nintendo Switch Que você aluga o jogo aí da sua casa através do WhatsApp deles Eles mandam pra você o login O código do jogo Você baixa o jogo no seu Nintendo Switch Com segurança Não tem nenhum tipo de problema Gambiarra nada Tá? É super seguro, tá certo? Então você pode baixar aí O jogo de preferência que você alugar Com o Mario Verde Games E aí você joga Durante o prazo que você alugou Mano, vale muito a pena Pra economizar dinheiro Já que os jogos estão super caros E você consegue jogar uma biblioteca grande De jogos do Nintendo Switch Porque mano, lá tem muito jogo bom Link tá aqui na descrição Clica aqui no link da descrição Troca uma ideia com os caras Fala que veio do meu canal Pra ganhar um desconto no seu aluguel Do seu jogo E vai se divertir Bom, a gente vai abrir agora então Resident Evil Revelation Que era um jogo muito bom Mas que tinha muitos problemas também Nas outras versões do emulador Citra A gente vai testar aqui E ver como que tá o desempenho do game Nessa nova buildzinha Eu lembro que essa parte aqui Cara, era muito ruim Só nessa parte aqui da Capcom Era horrível, tá Pro jogo começar, abrir e tudo E agora a gente vai testar Cara, eu tô Sei sério Eu tô que nem pinto no lixo, mano Eu gosto muito do emulador Citra em MMJ Lembrando que eu vou reativar Pra gente o nosso grupo Pra galera voltar a batalhar Pokémon Trocar Pokémon Fazer lá suas gameplays e tal Postar vídeos dos seus grandes fatos Mostrar o Pokémon Shiny que você compartilhou Ou melhor, que você capturou, né Cara, que da hora, mano Comenta aí, mano Vocês também acham que o emulador Citra já tinha ido de base ou não? Vocês tinham ainda a esperança de que esse emulador iria voltar? Iria voltar bom desse jeito? Eu não tinha, mano Cutscenezinho ali pra nós Comecinho do jogo Caótico que só Cara, eu gosto bastante Deixa eu ver se eu consigo tirar esses botões da tela Só pra gente não precisar Ficar com isso aqui na tela Acho que é em configurações, não é isso? Não, não é aqui, mano Vixe, faz tanto tempo que eu nem lembro Mas como que eu faço? Ah, vou só tirar a opacidade Pronto Aí já atira os botõezinhos Fechou? Vamos dar um start aqui pra ir direto pra gameplay Boa Provavelmente vai ter compilação de shaders Então vamos dar aquele primeiro tirinho aqui Opa Ó, preciso melhorar os meus botões Esse jogo eu não sei porquê Mas parece que ele tá meio que desconfigurado, tá? Opa Ó, preciso ativar alguns botões Então pera aí a mão que eu vou arrumar meus botões aqui E já volto, galera Voltei, galera Já dei aquela configurada A gente já tá conseguindo aqui dar nossos tirinhos de boa Então vamos lá conferir o game, mano Lembrando que esse game aqui também é outro jogo pesado, tá? Os gráficos dele são absurdos pro 3DS E a gente consegue rodar ele agora Com uma qualidade ali acima dos 30 FPS, tá certo? É um joguinho que deu um bom trabalho na época, mano Eu lembro que a gente tentava jogar E a gente sempre travava e tal Muitas partes nem mesmo abriam Então, cara Agora a gente tá conseguindo com essa build nova Ainda tem a compilação de shader, tá? Isso a gente não consegue fugir, não Ainda tá com aquelas compilaçãozinha de shader básica Que a gente tem que enfrentar Mas o jogo já tá rodando bem melhor, mano E olha que eu não tô na primeira resolução, tá? Eu aumentei aqui pra 2X Pra tentar deixar o jogo um pouquinho mais bonito, né? Afinal, a gente quer jogar Mas a gente quer jogar um jogo bonito também Então, é... Opa! Ei! Bora ali, mano Cara, eu sou cagão pra esse jogo Ah, ele entrou lá no cano, ó Aquela baba correndo Chega manteiga, derrete Vamos continuar Cara, tem ainda um pouco de compilaçãozinha Que eu tô sentindo uns travamentinhos, hein? Opa! Cuidado! Olha ali, ó Shader completo Tá vendo? Tá... Vai aparecendo pra vocês Quando tá tendo compilação de shader Era pra cá que eu tinha que ter ido mesmo? Ó, tô... Me perdendo no jogo aqui, cara Acho que é aqui que eu tenho que ir Não Pra onde que eu tenho que ir, cara? Você me ajuda aí, velho Então é pra lá Vamos Pra cá também não é Pra cá eu morro, né? Sai, 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 sai Vocês veem como muda, mano Quando a gente começa a jogar um jogo mais tenso Num jogo que era super tranquilo Como o Donkey Kong Agora eu já tô aqui me cagando de medo, entendeu? E não era pra eu tá assim Cagando de medo Era pra eu tá Fazendo um vídeo feliz e alegre Só que não Tô... Tô com medo Tô... Tô me cagando aqui Ó, um rato Esse rato me mata? Não, né? Será que tem alguma coisa pra pegar? Nossa, que resolução, cara Eu não vou conseguir ver nada disso daí Galera, eu já tô meio tenso, mano Então espera aí que eu vou... Opa Eu acho que foi daqui que eu vim Eu acho que eu vim daqui Então pera Deixa eu entender pra onde eu tenho que ir aqui primeiro Eu tô perdidão, mano Pra cá Caraca, velho Que jogo... Medonho Tá, aí eu preciso pegar a chave aqui Beleza Deixa eu ver Dá pra restart a puxão... Não, tá Eu tenho algo Tá Me ajuda aí, mano Aaaa Corre É, fica atrás do... Na dúvida, é melhor ficar atrás do cara, né? Sai! Morre! Corre, corre. Será que ele vai subir? Sai, 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 sai. Eu falei que eu era ruim nesse jogo. Para de... Semané. Pô, matei. Porcaria é essa? Que porcaria de bicho é essa, Verdunho, velho? Sai, sai. Não, vamos, 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 vamos testar outro jogo. Vamos testar outro jogo, sai. Limpa a mente aí. Eu sou muito cagão para jogo de terror. Quem assistiu minha live de Resident Evil 7 viu que eu passei mal. Tive que parar a live porque eu estava quase vomitando. Vamos testar Luigi Mansion Dark Moon. Um jogo que, cara, por muito, muito tempo nem abria, cara. Esse jogo é pesado, cara. Esse jogo aqui deu muito trabalho para rodar. Tanto que eu vou até baixar aqui a resolução dele. Eu vou dar um mole para o emulador e vou deixar aqui na 1, ó. Isso. Vamos deixar aqui no mínimo para tentar rodar com uma boa qualidade. Depois a gente tenta diminuir. Acho que deu uma travada. Então, pera... Nem travou, mano. Eu fiquei no desespero. Beleza. Achei que tivesse travado. Não travou o jogo. Cara, esse jogo é muito legal, mas eu nunca zerei. Eu joguei ele por muito tempo. Não cheguei a zerar esse game. Mas no emulador não dava para jogar, tá? Eu joguei quando eu tinha o 3DS. É por isso que faz muito tempo. Mas no emulador de celular era quase que impossível jogar esse game. Mano, não rodava de jeito nenhum. Será que consigo dar um start aqui e pular a tela? Consigo. Vamos direto para a gameplay, tá? O jogo é muito bom. Eu sou bem fã da série Luigi's Mansion, tá? Até joguei recente o Luigi's Mansion 3, que é bom pra caramba. Tem gráfico lindíssimo. Mas esse do 3DS, para quem tinha vontade, o emulador não rodava. E agora a gente vai ver que ele já está conseguindo rodar um pouco melhor, tá? Galera, voltei aqui, tá? Para testar com vocês. Na verdade, não era nada demais. Era só compilação de shader. Deixa eu explicar para vocês. Diferente da outra versão, essa versão do Citra, ela tem OpenGL. O outro Citra opera em Vulkan, então a gente pode ter uma gameplay um pouco melhor na outra versão do emulador Citra. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo comparando as duas versões, para vocês verem qual roda melhor. Eu acho que esse jogo, na outra versão do emulador Citra, vai rodar melhor. Já que ele tem Vulkan e esse daqui não. Esse tem um modo online, mas não tem Vulkan. Então é legal vocês terem aí as duas versões do emulador. As duas receberam uma atualização. Então dá para você conciliar aí as duas. E isso é bem legal. É muito bom a gente ter esse tipo de opção de mesclar as duas versões, né? Para algum jogo a gente usa o Citra oficial, vamos dizer assim. E para outros, inclusive para online, a gente usa o Citra MMJ. Mas eu posso trazer uma versão do Citra oficial, né? Do outro Citra. Comparando os dois jogos ou testando os mesmos jogos pesados na outra versão. Para a gente ver como que está rolando aí as duas. Vai que a outra também já está muito boa, né? Então, tipo, talvez a gente consiga usar aí as duas e deixar essa só para quem vai jogar online mesmo com seus amigos. Que eu acho bem interessante. Já que a gente não tem na outra. A gente tem Vulkan na outra versão e a gente tem online nessa versão. Qual que é mais importante para você? Você prefere ter os jogos rodando em Vulkan ou vocês preferem ter aí os jogos rodando online? Cara, o legal seria se a gente tivesse tudo em um só. Se o Citra MMJ colocasse aí o Vulkan, né? Para a gente poder ter as duas opções juntas sem abrir mão de nada. Ó, mais compilação de shaders. Tem muito shader cast para compilar, tá? Então, muitas vezes a gente sente algumas travadinhas no jogo. Isso não é do emulador. Isso é de compilação mesmo que acontece em qualquer jogo que a gente vai jogar pela primeira vez. As fantasminhas tocando o terror. Ó, mas tirando essa parte de compilar shaders, galera, é... O jogo está rodando super tranquilo. Então, assim, dá para a gente curtir o game, tá? É... Como eu falei para vocês, é um jogo que ele era muito pesado. Ó o ratinho com a chave. Era um jogo que era muito pesado, não abria nos games, nos emuladores. E agora ele está rodando delicinha, tá? Certo que a gente podia estar com os gráficos um pouco melhor, né? Eu acho que não faria mal ter os gráficos um pouquinho melhor. Será que eu vou conseguir pegar ele, mano? Desse jeito que está aqui o jogo? Espera aí, espera aí. Vai, Luigi! Peguei. Nossa! Mano, esse negócio de compilar shader é muito chato. Tinha que ter um arquivo, alguma coisa, para a gente já ter todos os jogos compilados, shaders, e aí o emulador já identificaria o que é cada ação e liberaria para a gente. Bom, mas galera, eu não vou estender muito mais esse vídeo. Já está chegando ali nos 25 minutos. Eu espero que você tenha curtido, porque eu gostei bastante. Então, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, comentar aqui o seu jogo pesado, favorito do Nintendo 3DS, qual jogo que você acha que vai dar trabalho para esse emulador, que esse emulador vai peidar. Comenta se você quer que eu compare o MMJ com o Citra Oficial, ou com o Lime, Limonete, enfim. Estou feliz para caramba que o emulador Citra MMJ voltou. Se você está feliz também, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Fui!